O Revista Novo Tempo começa agora com mais um episódio da série Geração Z. Hoje você vai descobrir como José, um venezuelano de 22 anos que vive na Colômbia, criou um drone de isopor para transportar remédios em meio ao confinamento. Meu nome é José Otero, tenho 22 anos, tenho 22 anos, eu sou um jovem venezuelano que mora em Barranquilla, Colômbia. Há quatro anos, durante o confinamento em casa devido à pandemia de coronavírus, decidimos criar um drone de baixo custo que graças aos seus materiais pode ter uma alta replicabilidade. Por isso escolhemos, como dizem na Colômbia, isopor ou, em outras palavras, poliestireno expandido, como é conhecido em todo o mundo. Prático, leve e de baixo custo. O José criou essa engenhoca aí e deu muito certo. Com esse drone, o venezuelano transporta remédios para sua vizinhança, que está confinada durante a pandemia. Atualmente, o cenário da Colômbia não está dos piores na América do Sul. O presidente de lá doutor rige das medidas, ainda quando estava no início da pandemia. E hoje, o país possui uma taxa de ocupação nos leitos de 50%, mas ostenta a infeliz marca de 53 mil infectados e 1.700 mortos. Ao lado da vizinha Venezuela, o país ainda enfrenta um impasse com questões relacionadas à imigração. Estima-se que 1 milhão e 800 mil refugiados venezuelanos vivam na Colômbia. Diante de um cenário de muita incerteza política e econômica na Venezuela, é que José parte rumo à Colômbia. Ouso dizer que o drone de baixo custo sinaliza um gesto de gratidão ao país pelo acolhimento. Mesmo tão novo, José entendeu seu lugar no mundo. O papel que os jovens desempenham diante dessa pandemia é decisivo, porque, sem dúvida, teremos essa chance de tomar medidas para mudar, para melhorar a situação atual e proteger as pessoas que precisam ficar em casa, para que não estejam expostos a esse vírus. E é em casa mesmo que o negócio acontece. Toda a estética do drone fica por conta do nosso amigo venezuelano. Depois é hora de dar vida ao projeto. O amigo Alejandro ajusta os detalhes internos do drone feito de isopor. Um recipiente abriga os remédios que serão entregues na vizinhança. O intuito é difundir a ideia. Acho que também valorizamos cada vez mais a tecnologia, porque antes eles costumavam nos dizer que tínhamos que nos separar dos dispositivos ou telefones tecnológicos, porque eles nos separavam. Mas, pelo contrário, agora eles são o que nos unem. É, José, são dois lados da mesma moeda. A diferença está só nos olhos de quem vê e na mente de quem sonha. Dos velhos, que pavimentaram a nossa história, e dos novos, que assim como você, vivem para ser o presente e o futuro que eles desejam ver no mundo. Meu sonho é que isso se torne uma realidade maior a cada dia. Uma realidade que salve vidas, que nos permita proteger o meio ambiente e gerar oportunidades econômicas. E tenha impactos abrangentes e de longo alcance para a humanidade. Seja uma realidade maior a cada dia, Amém.